Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo de speed art mostrando a criação de, pela primeira vez, uma personagem feminina para o nosso jogo fictício Strawberry Warrior. Se você não sabe o que é isso, eu vou explicar rapidinho para você. Eu estou querendo trabalhar com games no futuro e para isso eu preciso de um portfólio mais focado nessa área. Então eu estou criando personagens e outras coisas relacionadas a esse mundo dos games para poder ter um portfólio recheado e bonito que prova que eu aguento trabalhar com isso. E esse é o objetivo do portfólio, mostrar sem sombra de dúvidas para quem está ali vendo se vai te contratar ou não, se você tem o que eles precisam. Então esse é o foco, esse é o objetivo. Se você quer trabalhar com alguma área criativa no setor de ilustração ou desenho, o que eu pergunto para você é, você está criando o tipo de conteúdo que vai te garantir o emprego no futuro? Se você não está fazendo isso, comece a fazer já. Se você ainda está na parte de estudar e acumulando os conhecimentos para depois começar a criar artes originais, eu entendo, eu também passei uns sete anos nessa parte só fazendo algumas coisas sem pensar muito bem como que eu ia entrar no mercado. O que eu ia realmente era aprender e me divertir, especialmente se você é bem novo. Eu já comentei aqui, mas tem gente que às vezes é muito nova e já está com esse mindset de eu quero trabalhar com desenho. Você tem 11 anos de idade, você tem o ensino médio ainda para fazer e provavelmente o ensino fundamental também. Então você precisa se divertir e aprender a desenhar pela diversão. Galera, essa aí é a nossa moranga guerreira. Já deu para ver que ela é guerreira para caramba, né? Eu fiz aí uma armadura completa nela e essa armadura vai ser feita aí, vocês vão ver, com folhas. E esse é um dos temas que eu sempre tentei trazer aqui para os nossos morangos, são as folhas. Porque afinal de contas, moranguinhos têm folhinhas. E vocês já podem ver, pelo que está acontecendo aí, que nós vamos utilizar. Finalmente, parece que faz um século que eu não uso, a técnica do dragão branco. Se você não sabe o que é isso, você está perdendo, meu amigo. A técnica do dragão branco é uma maneira de você criar ali os valores do seu desenho. Ou seja, definir ali as questões de luminosidade, de luz e de sombra, para que os volumes do desenho fiquem bonitinhos antes de você começar a pensar em cor. E como eu queria que o volume fosse o mais importante, eu decidi começar com isso. Apesar que, no final das contas, a gente sempre, por mais que a gente varie os métodos de pintura, o resultado tende a ser mais ou menos o mesmo. E você, na verdade, só está trocando a ordem em que você se preocupa com uma coisa ou com outra coisa. E a técnica do dragão, pessoal, é muito baseada em uma técnica que é basicamente chamada de Occlusion Painting, eu acho. E Occlusion é exatamente isso que eu estou fazendo aí nessa cena. Vocês podem ver que são sombras bem escuras nessas áreas de contato entre uma coisa e outra no desenho. Então, no meio dos dedos, onde uma coisa se conecta com outra coisa, sempre vai ter ali uma sombra muito escura, que normalmente essa sombra, ela independe da sua fonte de luz, tá? De um lado ou de outro. É o lugar ali no corpo, naquele objeto, em que a luz simplesmente não consegue entrar, porque está muito junto ou muito apertadinho. E isso é o Occlusion. Então, essa técnica se baseia basicamente nisso, porque aí a gente vai fazer luz, sombra e oclusão, né? Que é esse Occlusion. Eu queria perguntar pra vocês, galera, já que vocês já estão aqui, já estamos na metade do vídeo aqui, eu quero perguntar pra vocês aí que estão acompanhando esses vídeos da série do Strawberry Waters, que gostam bastante desses vídeos, eu vejo que tem uma resposta muito positiva de vocês, eu quero perguntar pra vocês, porque vocês é que estão basicamente construindo a história desse jogo junto comigo, onde vocês gostariam que essa personagem fosse incluída na nossa história? Por enquanto, a gente tem alguns personagens e algumas coisas acontecendo, mas tudo ainda pode ficar diferente. Então, a gente tem aquele morango, eu vi uma sugestão que eu gostei bastante, que era Strongberry, então, porque é Strawberry e ele é Strong, então ele podia ser Strongberry, eu achei muito legal, muito inteligente, muito divertido, eu acho que esse é um nome muito maneiro pra ele, e a gente precisa também de um nome pra ela, não só saber como ela tá incluída ali na nossa história, mas também que nome vocês dariam pra essa moranga aí, moranga é uma outra fruta, não é? Na minha imaginação, essa personagem seria como se fosse uma espécie de mestre pro nosso morango, exatamente isso que você está ouvindo. Por quê? Porque o nosso morango, ele não é um lutador de verdade, ele não é um cara ali que é um guerreiro, ela sim é uma guerreira, ela foi feita, ela é treinada pra isso, ela é, assim, especialista nos assuntos da guerra. Nosso morango, você pode ver pelas roupas dele, que ele não é requintado, cavaleiro, ele parece um pouco mais, talvez, um camponês, ou alguma coisa assim. Então eu acho que ele poderia ter que aprender a lutar, e ela seria quem ensinaria isso pra ele, porque ela trabalha, sei lá, na guarda real dos morangos aí nesse universo, que eu também não sei se vão ser pequenas vilas, ou se ele mora numa pequena vila, num reino de morangos, então tem todo tipo de coisa que a gente pode fazer com essa nossa história. Mas essa é a minha palhinha pra vocês, aí o resto fica pra vocês decidirem o que vocês querem criar. Gente, qual é a grande vantagem da técnica do dragão branco? Primeiro, ela é muito boa pra você criar cores pra roupas e vestimentas e acessórios do personagem, e trocar essas cores pra ver como que ficaria em um outro tom. Porque na hora de você criar um personagem, isso pode ser muito legal, você ter essa plasticidade, essa velocidade em trocar os tons, e ver se uma outra cor de uma outra roupa ficaria melhor. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês, é o que aconteceu comigo na gravação desse vídeo, foi que durante o processo, eu reparei que eu apertei o atalho errado no teclado, e eu acabei não ligando a tela pra gravar. Então, essa parte que vocês estão vendo aí, é a segunda vez que eu tô fazendo. Eu fiz o desenho basicamente até o final, a parte de colocar a cor em diante, eu perdi tudo, e o que eu decidi fazer, vocês podem ver que eu vou alternar aí, entre uma outra imagem, uma imagem antiga, que foi a primeira vez que eu colori a roupa dela. Eu tentei fazer uma coisa diferente, tentei usar mais o preto, mas ainda assim, eu acho que a roupa dela com tons mais esverdeados, como eu tinha feito na minha primeira versão, ganhava ali, dessa segunda tentativa que eu fiz. Então, eu voltei pra aquela opção, que foi a primeira que eu bolei mesmo, e eu tô tentando recriar o meu trabalho perdido. Bom, o arquivo tava lá, o problema foi que eu não tinha vídeo, né? Então, aí não dá certo, né gente? Vocês podem imaginar que foi um... um... um baque, né? É sempre um soco na... quando você olha pra tela e tá lá aquele botão. Aperte tal para gravar. E você fala, mas você não tava gravando? Mas tudo bem, a gente se vira, é isso que acontece mesmo, então, eu tentei fazer de novo tudo pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês, pessoal. Uma parte que vocês estão vendo, que eu estou fazendo agora, eu estou usando alguns brushes pra adicionar aí umas texturas. Se você não sabe o pacote de brush que eu uso, eu já comentei aqui antes, mas é o pacote do Dan Luvizzi, que tem alguns brushes bem de textura, assim, bem legaizinhos mesmo. E eu encontrei um brush, pessoal, faz um tempo aí, faz um tempo, faz uns dois dias, eu encontrei um brush que tá realmente mudando o jeito que eu tô pintando. E eu sempre fiquei nessa de que o brush não importa muito, o que importa é você aprender a teoria de como se faz e como se pensa a arte e como você pode, né, fazer isso num campo teórico primeiro e depois você se preocupa com que pincel que você vai usar. Porém, esse é um pincel que ajuda bastante a fazer uma etapa do processo, porque realmente acontece em momentos que você vai ter etapas bem distintas do processo de pintura e pra uma etapa ou outra você sempre se vê, nossa, vou ter que fazer isso agora, mas isso é um saco de fazer, blá, 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 blá. Bom, eu achei ali um brush que ajuda bastante, mas esse assunto pra um outro vídeo, pessoal, vai ser no vídeo onde eu vou colorir o nosso Goku. Sim, eu tô fazendo uma arte do Goku. O próximo vídeo que vai sair vai ser um tutorial de desenho sobre, na verdade, comentando, é um sketch time, né, sobre dicas de como criar poses originais em um personagem. E eu vou mostrar como que eu fiz a pose original pra minha cena, pro desenho que eu fiz do Goku. Então, ao invés de ser um vídeo só de rascunho e pintura numa coisa só, eu vou dividir, vou fazer 15 minutos só conversando com vocês sobre dicas de pose e de como pensar e como fazer essas coisas. E depois, um vídeo só de pintura do Goku no meu estilo de pintura. Então, ao invés de fazer realmente com contornos e coisa assim, o que seria legal, porque eu não trago muito isso pro canal, eu acho que vale a pena trazer o meu estilo. Muitos de vocês também já queriam assim. E, como que eu sei isso? É porque se você não me segue nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem aqui na descrição do vídeo, você vai ver lá que eu estou criando vários desenhos e eu posto algumas imagenzinhas pra vocês me ajudarem lá. Eu peço pra vocês, eu faço isso de um jeito ou de outro. Então, se você quer participar mais do canal, entra nas minhas redes sociais. Gente, o curso de pintura digital que eu estou montando está quase pronto. Eu estou nos últimos finalmentes ali do curso, mas ainda tem trabalho pela frente. Eu quero muito que o lançamento seja nesse mês, ainda que foi o que eu prometi pra vocês, mas não vai ser tão rápido assim. Mas esse mês vai ter, galera. Se você já mandou o seu e-mail pra minha lista aqui, que está na descrição, pode ficar tranquilo que você vai sim receber o seu cupom de desconto no curso. E se você ainda não cadastrou o seu e-mail na minha lista pra receber esse descontão na hora do lançamento, o link está aqui na descrição. E essa é a nossa moranga, pessoal. Me digam aí se vocês gostaram dela, se ela é verde demais. Eu acho que ficou verde demais, mas eu acho que isso pode ser um tema mesmo. E eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Me digam aí o nome dela, onde que ela se encaixa nessa nossa história. E é isso aí, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo, onde a gente vai trazer mais personagens, mais tutoriais e outras coisas aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê na próxima, galera. Valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri